Hoje é meu último dia aqui em Las Vegas Estou bem triste Amanhã é meu voo, dia 28 Então hoje eu tenho que arrumar a mala Acabei de acordar E eu não faço a mínima onde eu vou colocar isso na minha mala Caiu minha timelapse Que eu fico assim Caiu, tá bom E depois de noite Pra despedida a gente vai comer sushi Isso é isso aí Essa é a minha situação no momento Essas são as coisas que eu comprei E eu tenho algumas roupas minhas aqui E mais do closet Enfim Eu acho que eu comprei algumas coisas grandes Que não precisava Tipo esse negócio Que é o update da minha situação Essas são as coisas que eu preciso colocar Nessa mala Nessa mala E tem mais algumas coisas do banheiro Mas não muito E eu fui inteligente Só trouxe quatro partes de sapato Então é Parece ser muito Mas vai dar certo, sério Eu amo esse aqui Que eu comprei pro Mr. Darcy Ele vai ficar tão feliz Ah, eu não mostrei acho que esses Mas eu comprei um syrup De raspberry Pra colocar na panqueca Comprei esse pro Kevin Que é pra fazer comida indiana Aqui na minha sala E deixa eu ver o que mais Que eu não mostrei pra vocês Acho que eu não mostrei várias coisas Mas eu comprei essa garrafa NETG Max Comprei uma toca De usar no cabelo de limão Comprei tipo essas coisinhas no Target Acho que isso eu mostrei Essas coisinhas aqui de escritório Que eu quero colocar Tipo, pendurar a foto Num negócio lá Ai, minha voz Tá péssima E aqui Esse eu comprei no Target Que é muito legal Que é pra Eu me organizar e tal Comprei esse negócio Pra colocar no meu office Que Porque eu preciso muito De alguma coisa pra organizar Esse eu comprei no TG Max Esses dois Comprei na Target Eu acho que foi bem baratinho É, foi 3 dólares Desses cactos E essa sexta eu comprei Pra botar os brinquedos Do Mr. Darcy Esse aqui eu comprei Pra Colocar sal e pimenta Porque os meus não são muito bons Esse aqui eu comprei Pra botar Papel de toalha Porque o meu fica sempre lá Perdedo E essas são as coisas Que eu preciso Tipo Colocar ou bolha Ou botar entre as roupas Pra não quebrar Mas eu comprei Essas luzes Que eu quero colocar no meu quarto Uma lâmpada de filamento Pra botar no abajur Que eu tenho Esse aqui eu comprei Pra Pra Moça que limpa a minha casa Que ela queria um desse E Esse aqui é de cheirinho Comprei no Target Comprei várias velas Mas eu posso mostrar pra vocês Depois de mais Talvez eu faça um vídeo Assim mostrando as minhas velas Que não são muitas Mas E Essa Essa e essa E essa São velas Esse aqui eu comprei Pra o Mr. Darcy Essa xícara fofa Maravilhosa Eu ganhei da Julia Que tem coração em copa E é Então E Então essas são as coisas Que eu preciso Colocar assim Pra não quebrar Essas são as roupas Que eu preciso lavar E Bastante isso Não está tão ruim A situação Eu acho Não Mas é porque Tipo Essas jaquetas Grandes eu vou usar Porque está frio Tipo Ah lá na TJ Max Eu achei legal Que bonito Aham Pra colocar na Waffles e E esse comprei Esse comprei pro Kevin Eu comprei esse já É bom? Já mostrou o pessoal Que tá com a sindicata Ah, mostrei Eu amo essa Eu não usei ainda Porque a minha Porque é a minha favorita Não, agora Minha outra favorita Que tu me deu Tá aqui, ó Mostrei Eu amei essa É de fast food Não, de várias coisinhas Ah, já sei o título Esse vlog Minha coleção de calcinhas Já falei assim, ó Pronta pra assistir E coloquei Minha bomb jeans Essa blusa Porque tá frio lá fora E tô quase lá Falta coisa do banheiro Mas minhas roupas Todas já estão ali Quando eu chegar em casa Aí eu vou fazer exercícios Porque eu não fiz hoje ainda E até depois terminar Ah, depois eu vou tomar banho E até depois terminar a minha mala Vamos ver se o pessoal Já está pronto também Tá pronto também Tá pronto também Eu pedi a setona Tu não me trouxe Que setona Mãe Mãe da Júnior Com que horas? Foi agora? É, quando tu veio aqui Ah, tá Onde é que tá? Embaixo da pia Embaixo da pia Tá bom Embaixo da pia Tu achou legal Fosco Deixa eu ver É com base Por cima Ah, tu passou assim Olha aqui a mãe De choker Moderno, né? A Bianca tá levando Lucky Charms Vê se pode Ai, ai Até que enfim Essa bagunça vai Tô brincando Sim, eu só uso esse suéter Real, o que eu tenho Todos os vlogs Eu tô com a mesma coisa Tá misturando Tá lá Aí saiu toda a minha Akerja, tá ligado? Pior Hoje já saiu Todo um negócio Sempre Vamos Despera da mãe, né? Olha o meu sobrinho Oi, dormindo, né? Você tá lindo, Julia Piora o suéter Porque você vai ficar frio Você tá lindo Onde é que você gostou? Você tá tão grande Mas você precisa colocar o suéter Porque é frio É frio Eu quero ver o meu sobrinho Eu quero ver o meu sobrinho Eu tô com a caixinha Eu tenho que devolver Eu sou falando de coisa aleatória Se tá pessoal Ai, meu óculos Meu óculos Ninguém sai É que meu óculos Ninguém sai Eu conheço esse vídeo A Julia não conhece Mas é assim, olha Eles tão num barco E daí passa uma onda forte assim Um vento É um vento Não, tá solto? Olha Tem duas capinhas Mas eu sou um óculos Daí o óculos cai, entendeu? Daí ela começa assim Não, eu vou fazer óculos Ninguém sai Nossa, nunca vi isso Vamos ver Eu não usei isso nenhuma vez Eu sei sim Várias vezes também Falei Tá, posso desligar isso? Tá, né? Pior porque o vlog Estamos indo Com o meu soche Fala oi, mãe Caralho É direita ou esquerda? Que eu ainda não sei Nossa Passou um mês aqui Direita, né? Eu sabia, sabia Eita, nós Falei que a gente vê a Julia A Julia gosta A Julia gosta Vai super agradar, mãe Tá, tchau Próximo clipe Será eu comendo sushi Tá bom? Tchau Agora eu te mostro Muito mal Sente, sente Não vi o que que era? Ah, o cara não Tá Agora faz a habilidade com isso aqui, né? Ah, isso aí é fácil Quer pegar o mais sócio, tá, gente? Sorry Deixa eu lembrar É que eu gosto de ficar Eu quero ir em cima Oh, altas habilidades Isso, pega mais baixo Aí Agora eu, né? Ai, abre aqui pra mim Meu dedo Meu dedo tá doido Tá, gracinha Valeu Agora as habilidades, tá, galera? Aí Olha aqui Olha aqui Ninguém tá vendo a minha vez Miau, miau Elas tão com medo De comer esse aqui Vai, vai, mãe Você vai tentar comer aquele ali? É, tudo bem bom É bem bom E esse é bem pequenininho Mas preciso colocar um pouco de Meu Deus Vai, mãe Vai na festa, ó Gostou? É a festa Oh, my God Mãe, tá exagerando, né? Ela tá bem linda Parece uma lesma Quando a gente sai com pessoas que não comem sushi de verdade, né? Porque esse é o sushi de verdade Depois que inventaram os rolls Sabia? Eu vi no documentário Não, eu preferia esse daqui Vai, Jubi Bota tudo Vai com tudo Vai com tudo Não consigo Mas esse eles não botam nenhum molho em cima Que eu só gosto Não tem Mentira O peixe tá bem Fresh Aham Parece uma língua Vai com esse molho aqui, ó Esse molho ali tá bem bom Esses são gigantes Esse é o spicy Esse molho aqui A Julia pediu um super spicy Mas tá bem bonito Vem até esse negócio aqui no meio Pra aliviar o A Julia vai experimentar A Julia vai experimentar o mais spicy É isso? É rice noodles? É Pra aliviar o spicy A Julia vai experimentar, vamos ver Mas eu não consigo botar tanto na água Tu aguenta? Não, tu consegue Ai, só um pouquinho de ralafi Tu consegue, vai Mas é muito razoável Razoável, né? Não vi de ralafi Ok, estamos indo no Smith's Comprar tortilhas pro Kevin E... Que frio Tá muito frio Mas o carro tá ali ainda E não ia valer Enfim É que tem esse vento gelado Peguei um biscoito desse Que a Julia comprou de uma vez E eu gostei E agora eu quero achar Se tem temperos Aqui Garlics Yum Não tô conseguindo fazer direito o vlog no mercado Porque eu estou cheia de coisas E esqueci de trazer um carrinho Mas... Fiquei cookies E... Garlic E... Outro cookies E tortilha E... Preciso pegar Oreo Mamadeira do Wallace Mamadeira do Wallace Mamadeira do Wallace? Mamadeira do Wallace? Tem storage O que vocês estão falando? Não sei não Eu acho muito isso aqui Essa é uma vez sem mamadeira do Wallace Ele gosta de coisas que eu copo com ele Pior que ele gosta dessa Mas ele não usa mamadeira tanto, gente É... Dern Música 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 Estamos em TDMAX E tivemos uma crise de maior aqui Risos Fiquem Tem um outro biquini só Eu sou de parte de cima É só o biquini daí Uhum É um outro biquini A mãe e a Julia acharam esse maiô Que era o que eu queria muito já E eu tinha visto no site da Target Só que não tinha do meu tamanho Daí eu quero levar, só que daí Ficou perfeito, e elas Querem meio que levar, só que Eu não sei qual é o problema que elas não vão levar Mas ao mesmo tempo acho que elas vão levar e se manter em casa E ver se não Só ficou lindo em nós três, é isso que eu quero dizer Enfim, TJ Maxx é uma das lojas Favoritas do mundo Tem tudo aqui E eu falei, não me deixa vir Nessa loja, porque eu não quero levar nada Oxe, tive que pegar a carinha Não, sério Toda vez que eu venho eu gasto uns 70 100 dólares, então conta pro Kevin Mas enfim Vamos lá Gente, quando a sua mãe é maravilhosa Poderosa Destruidora, olha só isso Ela pegou a mala dela Vai me emprestar, porque é muito pequena a minha E agora estou levando uma grandona Mas mãe, mostra ali a camada que tu fez Com as minhas coisas ali Olha isso Era isso que eu estava pensando em fazer também E bota as roupas que eu menos gosto em cima Agora tem que fazer a camada das velas no meio Que é pra não quebrar Ai mamis, como é que eu vou viver sem tu em São Paulo É verdade, minha mãe é muito ninja Tô te falando Tô te falando Tá, bota aí Bebezinhos Bebezinhos Tchau, Odei Vou sentir a falta Oi Não sei se eu contei pra vocês, mas ela tá grávida Por isso que ela tá meio maluquinha Tchau Quer dizer, não que grávidas sejam maluquinhas Mas é que ela fica fazendo isso Enfim, não sei se entenderam Tchau, Leão Oi, Crispo Minha mão tá gelada, eu acho Oi Tchau, Pupito Qual que é a nossa música, galera? Nós três E agora o pinhal Não tem mais A gente lá A Bibi já está indo embora Triste, a Bela tá ali no banheiro agora Então vou fazer uma canção de amor Mentira, mas Obrigada por ter vindo visitar a gente E visitar o Lilian E obrigada por me fazer gostar de guacamole agora E eu me diverti muito com vocês E é isso Tchau, tchau Boa viagem Tchau, tchau Nunca sei se ligar E agora que eu percebi que eu falei confissão de amor Tipo o quê? É declaração de amor Enfim Tchau Nossa música tocando aqui no aeroporto Quase que a gente se fica No primeiro ver o que eu tava lá Passando no banheiro You love me Quase que a gente fica sem carro Vamos fazer um vídeo juntos, gente Quase que eu ia usado a mãe no vaso E aí eu ia precisar de celular reuniçando Eu tava falando de uma dor no suíço Eu ia precisar de celular E aí eu ia precisar de celular E aí eu ia precisar de celular E aí eu ia precisar de celular Mãe, o que é que é o vídeo? Ai, tchau Ai, tô muito branca E aí eu não Sim, a peça do cara Ai, tá gravando? É, mãe, tá gravando Ai, o cara se sente por termo Mãe, eu tô fazendo fotos O cara se sente por termo, né Eu vou pegar o outro Vou pegar o outro carro Ai, tô pegando Ai Tu, eu me pego o bastante Tá, gente Infelizmente estou indo embora agora É real Vou sentir falta das minhas Almas, gente Mas falta Do vlog Vem beijos Tá, gente